Bom, eu sou o Lucas do Antônio e eu tô fazendo esse vídeo pra ti, quero mandar um beijo pra ti, bom, é, eu não tenho nada pra falar, não tenho nada pra fazer, tô, bom, é isso, eu tô de meia, de calça, de luta de uniforme, e eu não me ferro da escola sempre, bom, é isso, eu passo muito tempo contigo, eu começo no meu Instagram, quero muito te conhecer um dia, eu gosto muito, te amo muito de verdade, e, bom, é isso, e, sou muito palhaço, eu, e, sempre quando eu tava triste, assim, tipo, eu queria falar pra ninguém, né, sempre consegui não fazer isso, ia fazendo, sem saber que eu tava triste e tal, é isso, e, Bom, é, é isso, tá, tchau, beijo, pronto!